No último filme, foi a grande estreia da Vagabunda. O nosso primeiro fim de semana foi em Aveiro. Este fim de semana, vamos descobrir as terras da Cervaria. Estamos em Vila Nova da Cerveira. Acordamos e logo de seguida, enquanto procuramos onde tomar o pequeno almoço, e exploramos a zona histórica. Em frente à Igreja Matriz, na Praça da Liberdade, perto do Solar dos Castros, vimos o acesso ao castelo. Ele está aberto e aproveitámos para o visitar. Ao longe, avistámos o Água Museu do Rio Minho. Nós gostámos muito de museus. E aproveitámos o passeio até lá, para apreciar as paisagens deste rio, que serve de fronteira natural com Espanha. No Água Museu do Rio Minho, conhecemos os biotopos mais representativos, desde a nascente até à Foz. No Água Museu do Rio Minho. Tchau, tchau. Como é que ela se chama? Eureka. Eureka. Noutra vida era cientista. Olha a coisa boa, parece um cão. Eu come tudo de uma vez só. No fim do percurso, no lontrário, foi-nos apresentada a Eureka. Uma lontra golosa e simpática. Não falta muito para o pôr-do-sol. O melhor sítio para assistir a esse espetáculo é no miradoiro e baloiço do cervo. A vista é de cortar a respiração e toda a área envolvente está muito bem conservada. A passagem por aqui é obrigatória. Adoramos este momento. Eureka. Eureka. Se inscreva. A fome aperta. E recomendaram-nos o restaurante Las Carpetas. Mais uma excelente recomendação para acabar em beleza este pequeno fim de semana. No próximo filme, próximo episódio, acompanha-nos de fim de semana até valença. Ser vagabundo tu também. Vem connosco nas nossas aventuras e inspira-te. Faz cócegas aos algoritmos. Põe gosto, partilha e para não perder próximos episódios, subscreve o canal. Ser vagabundo é bom. Hashtag, fui! Tchau!